Em poucos minutos, a caixa d'água fica cheia. E para muitos moradores, a entrega de água em caminhão-pipa significa o alívio para o calorão. A água é a única que nós temos, né? Se não é essa água aí da Defesa Civil, nós não temos outra água, hein? Não tem de onde tirar a água. E vocês já ficam na expectativa de chegar o caminhão toda semana? Sim, porque agora está aumentando o calor, né? Até por causa do banho e roupa e coisa assim, né? Esses mil litros de água aí, praticamente, não dá até a outra quinta, sabe? O Daniel e a Adriana vivem há mais de 15 anos na região da Costa da Montanha, bairro Camobi. Neste final de ano, receberam visitas. E precisam poupar para não acabar logo, já que todos dependem da água distribuída. Para tudo, para banho, para roupa, para louça, tudo. Não tem outra água, não tem de onde a gente buscar outra água. Então, essa aí é para tudo. A entrega de água em Santa Maria acontece ao longo de todo o ano, porque tem famílias do interior que ainda não têm acesso à água encanada. Mas em períodos de estiagem, como agora, essa demanda se multiplica. Só neste ano de 2021, foram entregues mais de 2 milhões de litros de água pela Defesa Civil em Caminhões Pipa. A quantidade de água entregue neste ano é maior do que a soma dos últimos 4 anos em Santa Maria. Em 2017, foram 20 mil litros. Em 2018, 258 mil litros. Em 2019, 176 mil. E no ano passado, 1 milhão de litros. Atualmente, são 619 famílias atendidas, o que corresponde a 1.863 pessoas. Se não fossem eles, né? Deus o livro. A gente não tinha água, né? Tinha que buscar longe. Dá 500 metros daqui para pegar água. Como é que vocês faziam antes? Trazia de carrinho de mão. Enchida é litro, lisos, vasilha é o maiorzinho. Durante a semana, são distribuídos aproximadamente 52 mil litros de água potável em 10 localidades da cidade. A dona Tereza já espera, toda semana, na frente de casa, a chegada da Defesa Civil. É bom, porque se não fossem se trazendo, não tinha como tirar. Os pedidos de entrega de água podem ser feitos diretamente com a Defesa Civil. A gente não tinha como tirar.